O Ciclo Marte 2030 A exploração espacial e uma possível viagem a Marte, não deixando de ser ainda um sonho, já é um sonho mais próximo, um sonho mais próximo da realidade. Este ciclo é uma colaboração, o que é uma colaboração fantástica, porque reúne, é uma iniciativa do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade Nova de Lisboa e do Centro Cultural de Belém. Portanto, são duas instituições de investigação científica que colaboram aqui num fórum multidisciplinar, porque se nós quisermos ir a Marte, temos que congregar os esforços de várias disciplinas. Se calhar para sabermos o caminho, temos que mobilizar o conhecimento da astronomia, mas para perceber como é que podemos lá viver, se calhar precisamos de conhecimentos da área das ciências da vida. Portanto, os grandes designios da ciência, hoje em dia, são frequentemente multidisciplinares. E, além disso, ainda há uma outra coisa que é notável, que é o Centro Cultural de Belém. Portanto, é uma... no fundo é um encontro entre a ciência, entre as ciências naturais e a cultura, um espaço de cultura, e muito bem, porque a ciência faz parte da cultura. A ciência, num sentido muito lado, também podemos dizer que é uma humanidade, no sentido que se dirige ao homem. É feita por homens e dirigidos à humanidade. Portanto, o conhecimento é para todos, é para nós. Eu sou o David Marçal, e vou mudar esta sessão, mas isso não interessa muito. Eu tenho comigo dois convidados, esses sim. À minha direita, a Zita Martins, que é astrobióloga, ou seja, estuda as condições para o aparecimento da vida fora da Terra. É professora associada de cosmoquímica e astrobiologia no Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico. Foi lá também que fez a sua licenciatura originalmente. Mas, entre uma coisa e outra, fez uma grande viagem. Foi sempre dentro do planeta Terra, não é? Mas que não foi em Portugal. Tem um percurso muito grande e extraordinário fora do nosso país. Portanto, teve dez anos no Imperial College de Londres, como líder de grupo, no grupo de investigação, em astrobiologia. Antes disso, teve no NASA Goddard Space Flight Center, em 2005 e 2006. Antes disso, também teve na Holanda, em Leiden, a fazer o doutoramento, penso eu. E, paralelamente a todas estas atividades de investigação científica em astrobiologia, de que iremos falar mais à frente, também tem uma atividade muito relevante de comunicação de ciência. Tanto em Portugal, atualmente, como no Reino Unido. E decidiu ser a astrobióloga quando viu o filme Contacto, baseada no livro de Carl Sagan, no fundo, para aplicar a química ao cosmos. Eu, que também sou químico, compreendo perfeitamente isto. Porque isto é uma aplicação muito interessante da química. E especialmente de uma área que não é particularmente excitante. À partida, que é a química analítica. Exato. À partida. Quando nós vamos analisar uma coisa extraordinária, que são meteoritos, torna-se tudo logo muito mais interessante. É interessante, sim. Talvez, se eu me tivesse lembrado disto, pudesse ter ficado mais tempo pelas químicas. E o Adriano Henriquez, que é microbiólogo, professor associado no Instituto de Tecnologia Química e Biológica, António Xavier, da Universidade Nova de Lisboa. Fez o doutoramento em Biologia Solar, na Universidade de Coimbra. E estuda bactérias, em especial os mecanismos biológicos e moleculares, que levam a que alguns desses organismos façam esporos, que são formas super resistentes que estas bactérias assumem, e que lhes permitem resistir a condições extremas de temperatura, falta de oxigênio e elevadas pressões. No fundo, tenta perceber como é que a vida pode existir em condições muito extremas. E é isso que o traz a este debate. Portanto, se calhar há sítios na Terra onde a vida não é mais difícil do que em Marte. Agora podia fazer uma piada e dizer que, por exemplo, em alguns bairros, mas era uma piada muito má. Portanto, eu diria que há aqui duas abordagens ao tema. Uma é a possibilidade da existência da vida em Marte, que é a possibilidade da ficção científica, e uma possibilidade já levantada por muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes aparecem nas notícias, aparecem notícias de possíveis vestígios, indicações, que talvez tenha havido vida em Marte, e relacionada com ele, a possibilidade dessa vida em Marte virmos a ser nós, nós queremos ir viver para Marte. E que vantagens é que nós teríamos, e porque é que haveríamos de o fazer. Muito obrigado aos dois por estarem aqui, e pela vossa disponibilidade para esta sessão. Eu ia começar precisamente com essa questão, pela Zita, e com essa questão da vida em Marte. Há alguma indicação credível de que alguma vez tenha existido vida em Marte? A resposta é não. Agora vou desenvolver um bocadinho, senão parece que não há. Tivemos a primeira missão de detecção de vida extraterrestre, em 1976, foi a missão Viking. Desde aí não houve mais nenhuma missão espacial de detecção de vida extraterrestre. Portanto, tivemos várias missões espaciais ao planeta vermelho, mas nenhuma foi realmente de detecção de vida extraterrestre. O que é que isso significa? Significa que não levámos o equipamento necessário para Marte. Portanto, se não levamos o equipamento, lá está da química analítica, ou do que é que seja, para Marte, mesmo que vida extraterrestre exista em Marte, nós não conseguiríamos detetar. Isso é o ponto. Mesmo em 1976, teve dois problemas, aquela missão espacial. Portanto, não detetou nada. E porquê? O que é que nós sabemos? Ponto número um, estávamos à procura no local errado. A missão vai quem andou à procura na superfície de Marte, e nós, agora, com os conhecimentos que temos, sabemos que na superfície de Marte não pode existir vida extraterrestre. Se existir vida em Marte, ou se existiu no passado, terá que ser na sub-superfície, ou então numa gruta, ou o que seja. À superfície, não. Isto tem a ver com a radiação, tem a ver com uma série de compostos químicos que existem, radicais, etc., que existem na superfície de Marte e que destroem qualquer sinal de vida extraterrestre. E depois o problema número dois, foi que em 1976 a tecnologia não era tecnologia de ponta e, portanto, mesmo que estivesse ali qualquer coisa, o equipamento que foi levado para Marte não conseguiria detetar coisíssima nenhuma. Agora, estamos em 2018, a tecnologia é muitíssimo melhor, temos essa capacidade e, portanto, há uma série de missões espaciais, que eu tenho a certeza que nestas duas horas iremos falar sobre isso. Nessa altura, se existir vida em Marte, seremos capazes de detetar. Neste momento, a resposta é não, com os dados que nós temos, mas não significa que não exista vida em Marte, porque realmente Marte poderá, especialmente no passado, ter tido as condições necessárias para a vida ter desenvolvido. Portanto, vamos ficar à espera das futuras missões, no fundo, para tentar perceber se existe ou se existiu vida no planeta vermelho. Muito obrigado, Zita. E agora, ia perguntar ao Adriano, que pistas é que os micro-organismos da Terra, as bactérias, nos poderão dar sobre a vida extraterrestre? Muitas, a resposta é muitas. Eu gosto de responder a esta pergunta. Aliás, eu, quando falo deste tema profissionalmente, ou em circuitos mais privados, eu gosto sempre de evocar aquela fotografia famosa, que a Zita também já pôs numa apresentação, que se chama o Pequeno Ponto Azul, Pale Blue Dot em inglês, uma fotografia tirada a cerca de 6 mil milhões de quilómetros da Terra, numa das missões Voyager. Alguém se lembrou, esse alguém foi o Carl Sagan, de virar a câmera para nós e tirar uma fotografia da Terra, um pequeno ponto numa fotografia, e nesse ponto há vida, um ponto pequeno do Universo há vida. E eu gosto de comparar isso, ou de lembrar às pessoas, que quando vemos isso e quando reconhecemos que há vida naquele pequeno ponto do Universo, estamos a pensar na vida humana, nos elefantes, nas girafas, nos animais e nas plantas que nós estamos habituados a ver, e esquecemos que a Terra foi, sempre é, e há de ser sempre, o planeta das bactérias. A diversidade microbiana é gigantesca, todos os dias se encontram novos, grandes grupos de bactérias que não têm explicação muito fácil na árvore, não encaixam muito bem na árvore da vida atual, e a diversidade é tão grande que o estudo dessas formas de vida microbiana vai, com certeza, dar pistas para aquilo que possamos vir a encontrar noutros corpos do sistema celular. E aqui há um ponto muito importante que tenho que fazer agora, que é, nós não temos uma definição muito boa de vida, aliás, podemos falar disto mais à frente, porque a questão é mesmo importante, nós não temos uma definição muito boa de vida, porque a vida na Terra é toda muito parecida, apesar desta diversidade, todos os organismos têm uma origem única, todos usam o mesmo tipo de metabolismo, o mesmo tipo de reações bioquímicas, metabólicas, a maquinaria molecular, a genética é toda muito parecida, porque nós estamos a tentar definir vida conhecendo apenas um exemplo de vida, e por isso é que as definições de vida são tão inconsistentes, tão falíveis, mas podemos experimentar aqui fazer uma definição de vida, toda a gente vai dizer coisas diferentes e não vamos chegar à conclusão nenhuma, ainda debatemos se os vírus são vivos ou não, vão haver a problemática. Mas nós precisamos de estender o paradigma, nós nem sequer sabemos se na própria Terra há biosferas desconhecidas, que nós não incluímos neste momento na definição de vida. E, portanto, para voltar à pergunta, nós temos que estudar estas formas de vida, principalmente as microbianas, expandir o horizonte daquilo a que chamamos vida, estudando estas formas de vida na Terra, e há ambientes na Terra muito extremos, muito mal estudados, onde cada vez que se esgravata, encontram-se coisas novas, porque isso vai permitir expandir a definição de vida e vai-nos permitir saber o que procurar fora, porque a grande questão é se chegarmos a Marte com testes químicos ou bioquímicos para saber se há vida debaixo da superfície, que tipo de reações é que vamos procurar. Portanto, isso significa que poderá haver vida em Marte sem que nós sejamos capazes de a reconhecer, possivelmente, uma vida que não seja baseada no carbono, por exemplo. Nem mais ou menos. Depende. O conceito que nós temos de vida, obviamente, foi o que o Adriano estava a dizer, é sempre baseado em nós, aqui na Terra. Ou seja, baseada no carbono. E a questão que tu estás a fazer e que toda a gente põe sempre é e com silício ou com outros elementos. E quando tu estás a planear, e a comunidade científica está a planear uma missão espacial, nós temos que mostrar, porque nós somos financiados agora aqui, principalmente pelos vários governos, nós temos que mostrar que vamos ter sucesso. E, portanto, para ter sucesso, temos que ir procurar o que é que é mais provável para ter sucesso, ou maior taxa de sucesso. E, obviamente, o carbono é muito mais abundante do que o silício no universo e, estamos a ver, novamente, voltamos à química, forma ligações químicas mais estáveis com outros elementos do que o silício forma. Portanto, novamente, não quer dizer que não hajam outras formas de vida, mas formas baseadas em carbono é o que nós, neste momento, andamos à procura. Para aumentar a taxa de sucesso, se calhar daqui a 200 anos, se nós fôssemos vivos e tivéssemos novamente aqui no CCB a falar, se calhar já estaríamos a falar de outra coisa qualquer. Se calhar somos vivos e vivemos em Marte. Se calhar. Portanto, se nós encontrarmos vida, pelo que eu percebo, da vossa opinião, não sei se é igual, nós seremos capazes de reconhecer. Ou discordam nisso? Não sei se vamos conseguir identificar, mas se for igual a nós, ou semelhante, ou se tiver tido uma origem semelhante à nossa, vamos levar equipamento capaz de a detetar. Essa é a coisa principal agora. É isso. E, em qualquer caso, será a vida microbiana. Isso é um ponto importante. Isso é importante referir. O Adriano tem razão. E não só em Marte, mas, como provavelmente muita gente aqui sabrá, há outros corpos do sistema solar onde se suspeita que poderão existir ambientes algo semelhantes àqueles na Terra, algo extremos, onde poderá existir vida. E, portanto, esta história de Marte é muito atual. É aí que nós vamos procurar primeiro. Mas, há uns anos atrás, na altura das missões da Cassini-Oigens, uma missão da NASA-Titã, uma das luas de Saturno, as pessoas estavam todas muito, muito, muito excitadas porque a atmosfera tem compostos orgânicos. Uma das pessoas, já não sei qual foi a parte, a Oigens, foi a Oigens que desceu à superfície, tirou fotografias da atmosfera, do topo das montanhas até à superfície da Lua. Tem oceanos à superfície, oceanos de amónia líquida, ou metano líquido. Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. Mas, depois, as pessoas começaram a pensar, bom, mas na Terra, se calhar, também tem umas bactérias que são capazes de viver em hidrocarbonetos. Mas, depois, descobriu-se que, com a certeza, há um oceano interno. Aliás, não é a única Lua onde isso existe, a Europa, em Céus. E a NASA dizia, e, nessa altura, eu seguia isto com muita atenção, que queremos voltar lá. porque, com equipamento, estou-me a desviar um bocadinho de Marte, mas é importante para o ponto. Com equipamento para tentar descobrir se há vida, se há vida à superfície ou nestes oceanos interiores, porque, se existir vida em Titã, provavelmente é uma origem independente da vida na Terra, no nosso próprio sistema solar. e isso abria perspectivas enormes, sem possibilidades infinitas, para a existência. No fundo, estaríamos a provar quase que vivemos num universo vivo, onde há vida por todo lado. Se houvesse duas origens independentes no nosso próprio sistema solar. Voltando a Marte, nós não sabemos se vamos encontrar vida, esperemos que sim. Eu adorava, enquanto for vindo, ter a notícia, espero dizer aos alunos, e toda a gente há muito tempo que acho que isso vai acontecer, acho que a probabilidade é enorme. Espero que consigamos reconhecer vida, que seja suficientemente parecida. Esticando um bocadinho o raciocínio, pode ser uma vida parecida com a vida que conhecemos na Terra, mas pode ter a mesma origem. E isto pode ser uma ideia muito estranha, mas são conhecidos mecanismos de transferência de pedaços da crosta entre planetas. E, portanto, a vida em Marte pode ser tão parecida com a vida da Terra, inclusive ter a mesma origem e ter sido transferida. Ou de Marte para a Terra, como parece mais provável, talvez possamos discutir isso, ou da Terra para Marte. Sim, podemos explorar isso. Por exemplo, na Terra, há alguma indicação de origem extraterrestre de alguma parte da biologia da Terra? Alguma... Eu diria que... Não. Não, não houve nada, nenhuma moleca orgânica, nada que tenha vindo num meteorito... Isso é completamente diferente. Uma coisa é vida, outra coisa são moleques orgânicas. Sim, sim. Mas eu estava a falar... Sim, eu estava... Então eu vou ser mais claro. Eu entendo que não terá vindo um extraterrestre vivo para a Terra. Mas a vida não surgiu do nada. A vida tem uma origem biótica. Claro. Portanto, há um momento em que coisas que não têm vida passam a ter vida. Exato. O que também é uma discussão interessante. No fundo, significa um aumento de complexidade. A dada altura, um conjunto de moléculas, de estruturas, de compartimentos, a ideia do compartimento é importante, passa a ser tão complexo e a ter características tais que nós consideramos que é vivo. Nomeadamente é capaz de fazer cópias de si próprio, de alguma maneira, com ou sem material genético. A minha pergunta é se alguma dessas... desses tijolos para a construção da vida pode ter vindo do espaço, dentro do meteorito, por exemplo, os aminoácidos... Sim, sim. Sim, isso nós temos prova. Porquê? Nós temos os tais meteoritos. Ou seja, o espaço ou vem até nós ou nós vamos até ao espaço. E o espaço vem até nós sob a forma de meteoritos. E meteoritos são rochas extraterrestres que na maior parte dos casos vieram da cintura de asteroides que se situam entre Marte e Júpiter. E nós, eu, por exemplo, é o meu trabalho, há quase 20 anos de trabalho nisso, sem analisar meteoritos e ver que moléculas orgânicas é que estão presentes nesses meteoritos. E a maior parte das moléculas orgânicas que existem em meteoritos são extraterrestres. Ou seja, foram sintetizadas fora da Terra. E, novamente, voltando à química, porque eu sou química, eu consigo distinguir se uma molécula orgânica foi sintetizada aqui na Terra ou se foi sintetizada fora. E, como eu disse, a maior parte dessas moléculas nos meteoritos são de fora, foram sintetizadas fora da Terra. E ao terem sido trazidas para a Terra, desde a formação da Terra há cerca de 4.6 mil milhões de anos, até cerca de 3.8, e nós sabemos isso porque houve um grande bombardeamento de meteoritos, asteroides, cometas, etc. Basta olhar para as crateras que existem na Lua, por exemplo, e nós sabemos que esse grande bombardeamento existiu. E, portanto, essas moléculas orgânicas que não são vida foram trazidas para a Terra mesmo antes da vida ter surgido no nosso planeta. Portanto, foi a escala de tempo geológico perfeito. temos a formação do nosso sistema solar e da Terra, avançamos no tempo, temos esse bombardeamento e as moléculas a serem trazidas, até que temos a vida a surgir. E aqui há grande discussão em relação a essa questão de quando é que a vida surgiu, se surgiu só uma vez aqui na Terra, se surgiu várias vezes e depois foi destruída por esses impactos. Não há consenso na comunidade científica. O que se sabe tem a ver com esta escala de tempo e mais ou menos a vida ter surgido entre 4 e 3.5 mil milhões de anos. Portanto, a escala de tempo é perfeita. Mas isso, novamente, é apenas um potencial local ou uma potencial explicação para esses blocos, esses lecos, terem sido trazidos aqui para a Terra. Há outra teoria que diz que houve síntese de moléculas orgânicas no fundo dos oceanos em fontes hidrotérmicas. E isso, novamente, traz um paralelo ao que o Adriano estava a falar da possibilidade da vida ter surgido aqui no fundo dos oceanos, mas também em outras luas do nosso sistema solar, nomeadamente as luas geladas de Júpiter e Saturno, que nós sabemos que são geladas, como o nome diz, mas por base desta camada de gelo existe um oceano de água líquida e nós pensamos seriamente que existem as tais fontes hidrotérmicas e, portanto, um processo muito semelhante ao que poderá ter acontecido aqui na Terra. E, no fundo, todos os estudos que nós fazemos aqui na Terra, seja eu a analisar os meteoritos ou tendo ou ainda missões espaciais a asteroides ou cometas, ou, então, quem estuda ao fundo dos oceanos, no fundo, estamos a aplicar o conhecimento para tentar perceber não só como é que a vida surgiu aqui na Terra, mas se, e se é um grande ponto de interrogação, se terá surgido noutras partes do nosso sistema solar e como. E, portanto, estamos a aplicar os mesmos processos e os mesmos conhecimentos daqui para outros locais do nosso sistema solar. Mas essa transição, essa questão realmente de passar de moléculas orgânicas que são não-vida, é um processo sabiótico, como tu disseste, para passar realmente a ter vida, essa é uma grande, é das grandes questões da ciência. Não está de todo respondida e eu costumo brincar a dizer quem é conseguir responder e se lhe solucionar, se algum dia conseguirmos, ganhará o Prémio Nobel e todos os prémios possíveis e imaginários. Mas eu acho que a grande questão aí é que esta questão da origem da vida é que nós não podemos andar para trás no tempo e, portanto, nunca vamos ter a certeza absoluta se com as condições da Terra Primitiva se foi assim, realmente, da maneira X, Y ou Z que a vida se originou e daí nós andamos mais, não é mais, mas andamos focados nesta questão de procura de vida porque aí detectamos e dizemos sim ou não, estamos a ver alguma coisa ou não estamos. Portanto, há provas palpáveis, é no presente e no presente ou no futuro. Ao passo que a questão da origem da vida no passado e não temos máquinas no tempo e, portanto, torna-se mais complicado responder sem sombra dúvidas a essa questão. Posso voltar um bocadinho à questão inicial que era se há provas de existência da vida da vida ou da vida de terrestre na Terra ou de teres à origem. Se veio alguma componente essencial à complexidade da vida que tenha vindo de fora? Sim, a resposta é na forma de moléculas orgânicas, sim. Sim, só. Mas sem certeza. Não, há certeza absoluta que elas vieram de fora e sem sombra dúvidas. Agora, há outra questão que o Adriano vai dizer é que não há micro-organismos extraterrestres ou outras formas de vida. Isso é teoria da panspermia e não, não, isso é não e, portanto, acho que o Adriano pode explicar isso. Eu só vou, sim, eu há bocado sugeri que podia haver transporte de pedaços da crosta, nomeadamente dentro dos planetas que estão do lado dentro da cintura das estróides e por isso é que a descoberta de vida em Titã seria significaria com a certeza uma origem independente porque transferência de material entre planetas internos à cintura dos estróides externos além de estarem muito mais distantes seria extremamente improvável. Dito isto, Zeta deu datas para a origem da Terra 4,5 4,6 mil milhões de anos e para a primeira evidência química de atividade de organismos vivos à volta dos 3,8 3,9 por aí eu não sei quanto tempo é que é necessário para aparecer a vida tal como a gente a conhece mas parece muito pouco tempo certo e acima de tudo parece que a primeira evidência química para a existência de vida e depois os primeiros microfósseis há microfósseis de bactérias nas rochas mais antigas que temos na Terra que são poucas porque a crosta é toda reciclada mais ou menos a cada 250 milhões de anos mas todas as rochas antigas têm assinaturas químicas e algumas têm microfósseis dá a ideia que a vida apareceu com muita facilidade muito pouco tempo depois do último impacto capaz de esterilizar a Terra naquele período de bombardeamento catastrófico a seguir à formação do sistema solar muita gente interpreta isto como a vida veio de fora não há evidência direta para isto mas é uma possibilidade e eu já volto já volto aqui é uma possibilidade que deve ser encarada com alguma com alguma seriedade antes não era esta ideia da transperma não era uma uma teoria considerada muito científica hoje em dia até pode ser abordada de alguma maneira experimentalmente mas a minha interpretação disso é que a vida é uma extensão da química e é inevitável não é necessariamente tenha vindo de fora e essa é uma das razões porque eu acho que vamos encontrar vida em Marte eu acho que a vida está por todo lado é uma inevitabilidade da química ok agora voltando nesta questão do transporte e da transpermia há micro-organismos nomeadamente aqueles com os quais eu trabalho que são capazes são células muito pequenas as bactérias portanto estão na ordem dos micro que é o milionésimo do milímetro 100 10 a 100 vezes mais pequenas que as células humanas por exemplo são organismos muito pequenos que imaginem tem uma forma em bastonete mas se encontram condições adversas conseguem diferenciar um tipo celular diferente chamado esporo e este esporo estabelece o limite de resistência a todos os parâmetros fisico-químicos que nós conhecemos desde radição a temperatura como a David mencionou no início radição, temperatura pressão de choque vácuo o que é mais verdade me lembro tudo tudo o que possam lembrar micro-gravidade etc e eu ia agora também mencionar porque temos a Estação Espacial Internacional que está na órbita da Terra e tem pode-se expor moléculas orgânicas micro-organismos etc há radição há micro-gravidade todas as condições que nós vamos encontrar em Marte podemos usar a Estação Espacial Internacional como um grande laboratório e realmente é o que se faz há várias missões espaciais que vão para a Estação Espacial Internacional e testa-se se determinadas moléculas conseguem sobreviver micro-organismos etc a maior parte das células e das moléculas se não se não estiverem protegidas da radiação são logo destruídas uma exceção são os esporos os esporos conseguem resistir pronto e conseguem resistir a coisas como a pressão de choque de um meteorito que possa injetar de facto no espaço a velocidades suficientes para escaparem à gravidade a pressão é gigantesca mas há experiências feitas com explosivos os esporos podiam sobreviver em Marte os esporos os esporos podem lá chegar claramente e ficarem não sei se conseguem viver lá isso é outra questão eu estou só com a pedal racia portanto os esporos são capazes de resistir a pressões de choque como aquelas que se pensa existirem em locais de impacto de grandeza suficiente para levar à ejecção de pedaços da crosta milhares ou milhões de pedacinhos da crosta para o espaço resistem ao aquecimento durante a ejecção resistem ao vácuo resistem à temperatura resistem à radiação resistem ao tempo eu já vou dar um exemplo extraordinário disto e resistem às mesmas condições que são semelhantes às da ejecção durante a entrada e acima de tudo resistem ao tempo porque eu não sei bem não tenho bem presentes os números mas eu devo saber isto os meteoritos que chegam cá com origem a Marta andam por aí a passear e de repente desviam-se da trajetória normal talvez demorem de 0 a 7 15 milhões de anos a chegar cá os pedacinhos que cá chegam 15 milhões de anos é muito tempo as moléculas de DNA por exemplo nos mamutos da Sibéria já são todas partidas aos bocados e têm 40 mil anos ou um bocadinho mais do que isso mas o facto é que há dois exemplos que sugerem que os espós podem resistir muito mais do que esse período de tempo um deles são pedacinhos de âmbar num período geológico chamado Dominicano 40 milhões de anos que tinha abelhas lá dentro e um colega da Universidade de Santa Bárbara disse abriu o âmbar em condições de estrelidade disse com as abelhas e do trato que a ação intestinal das abelhas tirou o que lá estava dentro depois naquelas caixas de pétrea onde nós cultivamos as bactérias e havia esporos que deram origem a colónias a última vez estavam a crescer há 40 milhões de anos os Himalaias estavam a ser formados estavam a começar a ser formados uma grande viagem no tempo mas espera porque não é o recorde nós temos já não é o recorde o recorde são cristais de sal de uma formação salada nos Estados Unidos com 250 milhões de anos foram abertos são peipas na Science e na Nature são revistas muito respeitáveis foram abertos lá dentro tinham esporos a última vez que estavam a crescer ativamente as células a crescer e dividir antes de diferenciarem a espor só havia um continente na Terra chamava-se Pangeia muito bem eu agora nós temos quase a passar para as perguntas da audiência eu queria só fazer mais duas perguntas a Azita e o Adriano para Azita considera-se que a zona habitável de uma estrela é aquela distância à estrela em que é possível haver água no estado líquido Marte está na zona habitável do Sol é assim eu já não sou fã disso dessa questão da zona habitável porque como nós sabemos lá está aí voltando às luas geladas de Júpiter e de Saturno há locais no nosso sistema solar que não estão a essa distância da tal chamada zona habitável e no fundo continuam a ter água líquida porque não é só a distância à estrela que permite que a água exista sob a forma líquida se pensarmos por exemplo nos países nórdicos e eu vivi agora que é nos países nórdicos o que é que eles fazem para evitar que as estradas congelem no inverno deitam sal não é? portanto aplicando o mesmo princípio nós sabemos que existem planetas e luas no nosso sistema solar que têm elevadíssimas quantidades de sal e isso permite entre outras razões não são as únicas mas é uma das razões que permitem que existe água na forma líquida em vários planetas e luas do nosso sistema solar e procurar vida é procurar água não há vida sem água não, não é assim é as três questões da habitabilidade habitabilidade significa que um planeta ou uma lua tem as condições necessárias para a vida sem haver lua significa água no estado líquido significa que há os nutrientes portanto a paparoca nós precisamos de comidinha para viver aí todos os micro-organismos e uma fonte de energia portanto estas são as três condições para a habitabilidade tem que haver água sob a forma líquida líquida mas não quer dizer que se tivermos essas três condições haja automaticamente vida última pergunta para o Adriano antes de passar a palavra à audiência é possível que as missões robóticas enviadas a Marte tenham levado bactérias da Terra que possam ter contaminado o planeta? sim a resposta é sim há um exemplo disso que foi confirmado pela agência espacial americana mas depois foi sujeito a alguma controvérsia que é eu não me recordo da missão uma sonda que foi enviada à Lua e esteve cerca de dois anos na superfície da Lua lembras-te o nome? não também não mas depois foi recuperada pela Apollo 12 e trazida de volta para a Terra e dentro da câmara fotográfica dessa sonda tinham sobrevivido aparentemente levados da Terra uma bactéria e não era uma bactéria de formas poros indestrutíveis era uma bactéria muito comum na cavidade bucal humana um streptococcus deixa-me só dizer uma coisa é importante referir que há uma coisa atualmente que se chama proteção planetária que todas as nações do nosso planeta assinam acordos dizerem que não podem poluir nenhum planeta ao Lua do nosso sistema solar ou do nosso universo portanto significa agora quando nós temos missões espaciais e levamos rovers e equipamento temos que esterilizar tudo exatamente por estas questões para não se levar nada obviamente é um limite há um limite tanto a nível de micro-organismos como de moléculas orgânicas mas é importante referir a esta questão da proteção planetária exato deixa-me acrescentar aqui um ponto é rápido e de facto os esporos como são tão resistentes e difíceis de erradicar estabelecem alguns destes limites a NASA tem e a Agência Especial Europeia tem especificações muito estritas para o número de esporos que é possível porque é impossível descontaminar por completo e uma história eu suspeito que o facto da NASA ter enviado a sonda Galileu de encontro a Júpiter para se destruir e a Cassini de encontro a Saturno para se destruir teve a ver com isto nós não queríamos contaminar mais nada e foi tomada a opção de destruir os dois sonhos muito bem podemos agora dar a palavra à audiência temos tempo ainda para algumas perguntas há alguma pergunta na audiência começamos aqui por uma menina peraí peraí o microfone peraí muito boa pergunta o que é que são os esporos? eu devia ter trazido um slide a analogia talvez mais fácil é uma forma de resistir imagina uma semente de uma planta a semente da planta dura para sempre a não ser que germine e dê origem a uma planta nova o esporo é uma forma da bactéria muito mais resistente do que a forma normal da bactéria é uma bactéria digamos assim encapsulada de uma série de camadas que a protegem protegem o interior e assim pode resistir a todas as condições químicas físicas e à passagem do tempo a analogia é com a semente de uma planta é uma forma adormecida e depois pode voltar à vida se as condições forem favoráveis respondi mais ou menos? Boa noite Há uma questão que já agora aproveitando a presença também do microbiólogo é a questão de enfim não foi aqui falado é a questão de metano em Marte mas também existem aqueles lagos de metano e de atano também em Titã já agora aproveitando a presença aqui gostaria de perguntar se tem sido explorado nesse sentido eu sei que existem umas bactérias são as metanogéneas portanto se isso tem sido explorado quer ao nível de Titã quer ao nível de Marte porque esta questão do metano em Marte também é um pouco polémica porque ele pode ter várias origens pode ser geológica inclusive é biológica a outra questão pronto que é mais generalizada tem a ver estão previstas duas sondas para ser lançadas a Marte 2020 pela NASA e também a Exo Marte não sei se trabalhou se teve na Exo Marte sim na Exo Marte portanto na Exo Marte 2020 e por acaso tive a ver tem uma panóplia de instrumentos e como falou aqui só o Viking em 76 é que realmente houve aquela experiência embora uma delas tenha sido um pouco controversa o ALR como sabe portanto gostava também de saber quais são as perspetivas que neste momento enfim ainda estamos um pouco longe de realmente se conseguimos ultrapassar a Viking em termos de detecção porque para cá se vai ver os locais onde elas vão ser colocadas há um privilégio da parte técnica de engenharia em relação à questão portanto a procura da vida elas vão ali sempre para a zona para o Equador portanto não sobem nem descem a própria Fénix foi lá para o Norte mas foi em Maio quando já não fazia neve portanto é preciso ou seja desculpe lá de me alongar um bocadinho mas gostaria de só dar estas duas questões sim relativamente ao metano e para tentar explicar rapidamente o que se tem visto para observações com telescópios é que na atmosfera de Marte constantemente está a aparecer metano e o metano com a radiação que chega à Marte não deveria ser visto na atmosfera portanto seria rapidamente destruído se os cientistas estão constantemente a ver metano na atmosfera de Marte significa que há uma fonte que está a fornecer esse metano para a atmosfera o que nós pensamos é que há possivelmente duas fontes uma geológica portanto uma reação que se chama de serpentinização que é a reação da olivina com a água pronto e portanto do ponto de vista da astrobiologia não é chique tanto de todo ou então micro-organismos metanogénicos o que é que temos e mencionou a ExoMars e mencionou muito bem a ExoMars tem a parte digamos número 1 e número 2 como eu costumo dizer tem um órbiter que vai andar à volta que já foi lançado que está neste momento a andar à volta de Marte e realmente a missão principal desse órbiter é realmente analisar a atmosfera de Marte e responder finalmente a esta questão será que o metano que existe na atmosfera de Marte é de origem geológica ou biológica e o equipamento vai a bordo irá responder a isso portanto vamos ter paciência e vamos esperar e ver o que os nossos colegas fazem a parte número 2 do ExoMars vai ser lançada em 2020 se não houver atrasos novamente não é? e vai realmente aterrar em Marte leva equipamentos a bordo para realmente procurar por vida extraterrestre os equipamentos que são a bordo como eu disse são muito mais são de ponta digamos assim e esperemos que realmente consigam responder à questão uma das vantagens é que a ExoMars leva uma broca de 2 metros e há estudos que mostram claramente que se existir vida em Marte ela no primeiro metro e meio não seria automaticamente destruída portanto essa broca tem 2 metros realmente para passar o limite de um metro e meio e ver se existe ali alguma coisa ou não e falou ah qual era a outra questão que tinha dito do local ah do local o local tem uma questão tem aqui duas grandes questões o local tem sempre a ver com o Equador tem a ver com as baterias porque tem que estar por um lado viradas para o sol digamos assim portanto terem altitude suficiente para resistirem e por outro lado têm que fugir às tempestades de poeira porque como nós sabemos se as baterias ficarem cobertas com poeira acabou e nós vemos muito isso os roverzinhos a morrerem digamos assim e depois a outra o local que foi escolhido tem a ver que são locais muito ricos em argila e voltamos a esta questão da água argila significa água e portanto estamos a ir aos locais nós sabemos que são ricos em água e pelo menos no passado terá havido ali muita água em Marte e portanto é uma boa indicação que se tiver existido vida terá sido ali portanto as escolhas nesses casos das missões espaciais e dos locais que vamos nunca são por acaso e são muitíssimo estudadas eu só queria acrescentar uma coisa rapidamente há uns anos atrás eu lembro que tinha um colega que trabalhava com esportes e trabalhava também para a NASA precisamente por causa desta questão eu lembro-me de ele estar feliz porque um dos satélites tinha detectado nuvens de metano a coincidir com o vapor de água e para muita gente na NASA isso era prova de que havia aquilo metano tinha origem biológica mas obviamente como a Zeta explicou não sabemos ainda Boa noite eu queria fazer uma questão aqui dentro da comunidade de cientistas e toda esta missão que vai-se fazer e fazer a pesquisa e tentar ver-se à vida em Marte há também um cuidado extra ao nível das ditas bactérias ou vírus ou moléculas o que se encontrar conter isso no próprio planeta e não trazer para a Terra sim é para proteção planetária funciona nos dois sentidos e o que se já está a planear não só para a ExoMars mas de futuro é ter missões que vão a Marte que recolhem amostras e que trazem essas amostras de volta à Terra e todas elas vão ser esterilizadas o que eu obviamente eu e os meus colegas ficamos muito chateados porque o nosso material de estudo no fundo desaparece mas temos que ter a certeza que essa potencial forma de vida extraterrestre não nos vai matar a todos como vemos nos filmes de ficção científica e portanto sim a proteção planetária funciona muito bem pode ser uma coisa tão nada a ver que pode eliminar eliminar tudo eliminar tudo eliminar tudo essa questão da contaminação recíproca de nós que contaminamos outros locais ou desses locais nos contaminarem a nós de repente trouxe-me à memória a questão do Lago Vostok na Antártida para quem não sabe a história o Lago Vostok é uma bolsa de água 4 km abaixo da superfície da Antártida perto da base russa e durante muitos anos está isolada há cerca de 15, 20, 30 milhões de anos por aí está ali um especialista também e a comunidade internacional os russos em particular estavam mesmo por cima daquela bolsa de água que é tão grande que só se vê do espaço queriam perfurar e ver o que é que lá existia há vida não há vida e a comunidade internacional durante muitos anos bloqueou todos os esforços que foram feitos para perfurar até à bolsa de água porque não havia tecnologia que assegurasse que não íamos contaminar é uma questão muito parecida e isto tem a ver com esta analogia que a Zita fez logo de início tudo aquilo que a gente interpreta a superfície de Marte ou Titã todas as características atmosféricas ou geológicas são interpretadas à luz daquilo que a gente conhece na Terra dos processos geoquímicos na Terra o que também não é assim nada especial a química e física se for se funcionar da mesma maneira em todo o universo mas para esta analogia é interessante não só nós podíamos contaminar o que quer que seja que estivesse no lago Vostok como o que quer que seja que lá estivesse fosse muito diferente do que aquilo que está fora do lago Vostok podia nos contaminar a nós também e só para acabar a história apareceram muitas muitos micro-organismos no lago Vostok mas são todos relacionados com coisas com coisas que nós já conhecíamos mais alguma pergunta? eu não percebi porque é que não pode haver vida em Marte na superfície tem a ver com como é que as moléculas sobrevivem ou são destruídas e nós sabemos aqui na Terra que se determinadas moléculas forem expostas a radiação muito elevada são destruídas tu por exemplo aqui estás protegido porque temos uma atmosfera em Marte Marte não tem propriamente uma atmosfera tem ali CO2 e temos um pouquinho de metano a aparecer por vezes mas não há atmosfera no termo correto a atmosfera portanto não tens um escudo a proteger Marte portanto toda a radiação que vem do Sol chega à superfície e não há nada para proteger e portanto as moléculas são rapidamente destruídas depois o Sol de Marte tem muitos minerais que reagem com outros compostos e que formam moléculas tem o nome extremado de radicais esses radicais vão atacar qualquer assinatura de vida ali como com uma batalha e portanto destrói muito rapidamente é a química em ação e portanto sabemos que há superfície e não pode existir tem tudo a ver com a sobrevivência das moléculas é a química em ação só um comentário para adicionar nesta ótica das analogias com aquilo que a gente conhece na Terra há ambientes extremos na Terra que são muitos estudados como o deserto do Atacama no Chile o topo do vulcão El Teide nas Canárias que tem graus de exposição à redição ultravioleta elevadíssimos e são estudados a persistência e a resistência dos micro-organismos nessas condições certo? portanto são sido muitos estudados para percebermos exatamente qual é o limite de resistência de micro-organismos nestas condições e também voltando a uma coisa que a Zita disse os esporos são resistentes a tudo eventualmente podem chegar a Marte ou para um processo natural ou levados numa zona qualquer que a gente mande para lá mas provavelmente quando a célula o esporo a tal sementinha germina e dá origem a uma célula capaz de crescer e de se multiplicar provavelmente essa célula não sobrevive certo? pediram para me levantar não sei porquê eu só queria perguntar se tem alguma informação de visita que cientistas da NASA fizeram Cabeça de Vida Cabeça de Vida é uma vila no Alto Alentejo que tem umas termas em termos de romanos e a história é que houve um organismo que a última missão a Marte que identificou não sei se é uma molécula orgânica se é classificado como vírus ou bactérias não e acho que há uma identificação com esse organismo não sei se existe alguma base científica ou não mas o que é facto isso eu confirmo que eu sou de lá portanto os homens já lá estiveram três vezes portanto há uma coisa foram lá fazer basicamente essa localização é como muitas que nós temos estado aqui a falar são locais que são análogos e a palavra são mesmo análogos de planetas ou lúas do nosso sistema solar e isso é uma de muitos nós falamos aqui do Atacama falamos de muitos sítios só que como Portugal gosta de publicitar esse tipo de coisas temos feito muita publicidade mas realmente o que foi publicidade na altura que a origem da vida tinha surgido em cabeça de vida não faz sentido absolutamente nenhum e vamos corrigir isso desde já até porque quando a vida surgiu não havia propriamente Portugal ou Europa ou o que seja portanto isso que fica eu gostava que fosse eu gostava que fosse mas de qualquer das maneiras só por piada tenho que dizer que há muitos apelidos em cabeça de vida marcianos não é um apelido normal eu comento só isto na reportagem na reportagem televisiva sobre isto o pivô de televisão disse a vida terá surgido alguns nesta floresta em cabeça de vida não faz sentido de todo não faz sentido de todo portanto é há que corrigir há que corrigir como é que a comunicação é feita e não faz sentido absolutamente nenhum portanto o ponto de vista científico lá está é muito interessante é interessante que em Portugal haja um sítio em que haja investigação mas vamos ter um bocadinho consciência do que é que estamos a falar e não faz sentido absolutamente nenhum a vida definitivamente não surgiu em cabeça de vida por mais que eu gosto de cabeça de vida não é? temos de ter um bocadinho consciência do que estamos a falar Boa noite a professora Martins parece estar um bocado hesitante à opção da panespérmia não, não estou hesitante todo para mim ou descartar descartei por enquanto pelo que o Adriano disse mas quantas o que o professor Martins ou o Adriano disse sim que há organismos que sigam resistir a certas condições pode elaborar um bocado a sua é assim estamos a falar aí o exemplo que eu dei há pouco da Estação Espacial Internacional portanto há estudos leva-se mesmo moléculas orgânicas leva-se dois pedaços de micro-organismos leva-se micro-organismos e leva-se também esporos portanto as várias categorias possíveis portanto para ver em várias caixinhas e isso tudo é exposto e de facto a maior parte disto que eu mencionei moléculas orgânicas etc não sobrevive tirando os pôres como já mencionamos portanto isso é uma boa indicação que a panespérmia pelo menos como a nós a conhecemos não faz sentido e depois o ponto número dois e mais importante do que isso é estudar meteoritos e até agora é o que eu faço há quase duas décadas não detectámos absolutamente nenhum organismo vive em meteoritos a mesma coisa em cometas já tivemos missões espaciais a cometas e até agora não detectámos nenhum micro-organismo em cometas a mesma coisa em asteroides e portanto estamos a falar de dados e os dados até hoje mostram-nos que não que nada disso que nenhum micro-organismo está presente em asteroides cometas ou meteoritos novamente em ciência a ciência evolui há a possibilidade daqui não sei 50 anos ou o que seja estamos a falar novamente desta questão da panespérmia e realmente dizemos olha detectámos pela primeira vez alguma coisa num asteroide e aí voltávamos a falar com todo o prazer agora neste momento com os dados que temos não é uma possibilidade plausível no sentido é que até hoje não detectámos e no fundo toda esta questão da panespérmia não está a responder à questão principal que é como é que a vida surgiu estamos a transportar o problema do bem surgiu ali no outro planeta e pronto vamos empurrar esse problema eu como cientista eu quero responder ou tentar responder a essa questão e portanto não vou tanto pela parte da panespérmia e vou tentar tentar atenção responder a essa questão posso acrescentar uma coisa relativamente para não ficar em dúvida a hipótese pode-se pôr pode-se colocar e neste momento há hipóteses específicas que têm uma abordagem experimental e eu vou dar um exemplo eu podia dizer os esporos devem ter chegado cá vieram de Marte se isso for verdade todas as bactérias que formam esporos têm que ter uma idade muito parecida com a idade das assinaturas químicas e biológicas de vida que nós conhecemos no planeta que são perto dos 3.5 6 mil milhões de anos o facto é que há uns anos atrás e até quase como uma brincadeira para tentar provar se isto era verdade ou não se suposto tinha cá chegado mas tudo nos dizia que não em colaboração com um colega que não está cá já esteve à procura dele do Instituto do Clube de Incandesciência o José Pereira Leal nós olhámos para todos os genes de esporulação das bactérias que sabemos que formam esporos agora traçámos o percurso evolutivo desses genes para tentar determinar a origem do processo e esse artigo esse trabalho deu uma resposta entre 2.8 a 3 mil milhões de anos o que significa que são muito antigos mas não são antigos o suficiente pois essa é a questão não foram os esporos que contaminaram a terra essa é a questão principal boa noite a minha questão é mais do ponto de vista ético vocês falaram da proteção de planetas acho ótimo acho que não deve haver contaminação cruzada entre 2 planetas mas estamos aqui no ciclo no início de um ciclo de conferências que visa nosso estabelecimento em Marte eu não vejo como é que isso se possa fazer de facto sem uma terra formação do planeta nós queremos no caso de existir vida em Marte o que é que nós vamos fazer relativamente a isso vamos provocar outra catástrofe biológica no outro planeta ou deixamos que isso seja só aqui e tentamos controlar os danos aqui antes de irmos estragar outros eu posso começar a responder depois o Adriano se quiser acrescentar isso é uma das grandes questões há uma grande questão de marketing de dizer vamos levar humanos a Marte e ouvimos até companhias privadas portanto não só as agências espaciais mas as empresas privadas que estão a pensar a fazer isso e estamos a falar em escalas de tempo completamente diferentes enquanto nós não tivemos estas questões de levar rovers primeiro a Marte depois termos uma missão espacial que vai recolher amostras e trazer para a Terra e só muito depois é que vamos levar humanos para Marte portanto quando ouvimos dizer que vamos levar humanos para Marte e tentam-nos vender que será daqui a 10 ou 20 anos isso é ficção científica pura pura não vai acontecer em 10 ou 20 anos aliás uma das piadas que se diz no nosso meio dos cientistas é que é sempre daqui a 30 anos é sempre 30 anos independentemente do ano que se esteja é daqui a 30 anos levamos humanos a Marte não são 30 anos vai ser muito muito mais relativamente porquê? para já estas questões técnicas como eu referi e depois tecnologia nós não temos propriamente tecnologia para levar humanos e trazê-los hipoteticamente vivos porque não queremos uma missão suicida novamente voltamos à questão da Estação Espacial Internacional o que é que os astronautas estão lá a fazer durante 6 meses ou 1 ano eles não estão lá só porque lhes apetece há várias missões ou há vários objetivos um deles é ver realmente como é que o corpo resiste tanto tempo no espaço e nós sabemos que 6 meses ou 1 ano e não estamos a falar em períodos de tempo ainda maiores esse período de tempo é suficiente para que o cálcio nos ossos diminua que haja atrofia dos ossos que provoque cegueira temporária que haja problemas de coração estamos a tentar ainda também estudar toda a questão da fertilidade tanto nos homens como nas mulheres portanto há muita coisa ainda a ser estudada como é que o nosso corpo reage seres humanos reagiria estando em Marte e nós sabemos que por enquanto ainda há muita questão para resolver para termos a certeza absoluta que levamos astronautas a Marte e que eles conseguem sobreviver e hipoteticamente regressar portanto ainda há muitas muitas questões e primeiro estamos mais preocupados com a proteção planetária mas não estamos a desistir obviamente do objetivo colonizar vai acontecer porque isto são as questões da ciência já começamos a pensar estamos a arranjar alternativas e a procurar soluções mas a ciência demora tempo isso é importante referir a ciência demora tempo não são objetivos a 5 anos ou 10 anos são objetivos a muito mais longo prazo temos tempo para uma última pergunta também a ciência demora tempo e também as perguntas é a última pergunta boa noite eu gostava de saber se já está definido o local em concreto onde vai aterrar o rover em Marte e um pouco algum promenor sobre a pesquisa de vida com o rover que vai levar o pequeno laboratório se ele vai fazer várias perfurações ao longo de quantos quilómetros em que raio se podem avançar mais ao essas questões não sei de cor talvez quem está aqui do Instituto de Astronomia sabe essas questões um pouco melhor e eles no fim de certeza que terão todo o prazer em responder como eu disse vão vários instrumentos a bordo eu trabalhei durante dois anos portanto 2007 a 2009 eu trabalhei realmente para a missão ExoMars portanto o que eu vou falar é um bocadinho de conhecimento de causa este tipo de missões já tiveram vários instrumentos que depois entretanto são cancelados portanto uns continuam a fazer parte outros não fazem maioritariamente esta questão de procura de vida no fundo é exatamente o equipamento que nós temos no laboratório só que em vez de termos um equipamento hipoteticamente por exemplo num GCMS que é um equipamento que existe num laboratório de química analítica deste tamanho vamos levar coisas muito mais pequenas no fundo existem determinados instrumentos a bordo que vão fazer essas pesquisas e vão fazer várias análises portanto não vai ser num fundo só for a uma vez analisar há várias vezes mas nunca é tão bom como trazer amostras de volta porque eu no laboratório ainda que a quantidade que eu possa hipoteticamente trazer um dia de Marte seja limitada eu posso repetir várias vezes com vários instrumentos e várias equipas pelo planeta todo em Marte não vai ser que sejam 10 vezes que eu vou estar a analisar a amostra que extrai do Sol é muito muito limitado relativo ao local e tudo tenho a certeza que os cientistas que estão aqui do Instituto de Astronomia terão todo o prazer em responder e sabem isso agora sim demora meses demora sempre meses posso falar por exemplo do Curiosity que tenho colegas que trabalham na NASA para essa missão os dados eram recebidos havia grandes reuniões durante semanas só para discutir aquele resultado e para ter a certeza absoluta portanto quando um artigo é publicado já foram várias semanas e meses de intensiva discussão não é tanta análise em si a análise faz rapidamente é semelhante a análise que se faz no laboratório agora o processo de confirmação vamos imaginar que de facto estamos na presença de uma assinatura devido a este resto temos que ter a certeza absoluta do que estamos a dizer e por isso não é um cientista é uma comunidade de cientistas que se reúne e está ali a discutir mas tens a certeza então é isto e aquilo e aquilo outro então é correr um branco para ter a certeza absoluta do que estamos a ver é realmente prova disto ou não portanto demora tempo anos? não, anos não mas meses geralmente é assim a missão a terra e geralmente é o período de vários quando se diz anos não são 5 anos ou 10 anos não, se calhar demora um ano ou dois anos desde realmente ter os dados até se publicar porque há todo o processo de ter as reuniões e depois há o processo de escrever o artigo submeter o artigo e ser aceito etc portanto mas não estamos a falar de escalas de tempo de 10 anos não é isso as escalas de tempo se calhar de meses ou de 2 anos o que seja mais ou menos para se perceber a escala de tempo posso fazer um comentário? é rápido mas tem a ver com voltando um bocadinho àquela questão da definição de vida o que é vida os resultados destas análises destas experiências todas podem ser muito pouco ou nada encorajadores e uma pergunta interessante é quando é que nós nos vamos convencer de que há vida em Marte ou de que não há vida em Marte definitivamente tem muito a ver com a definição de vida que ainda é muito imperfeita certo? a sessão está extremamente interessante e empolgante e é de facto um pouco é pena estarmos na hora do final mas temos prevista uma observação astronómica no Jardim das Oliveiras está prevista para esta hora portanto neste momento iremos agora terminar a sessão quero-vos agradecer a vossa excelente participação uma participação com grande interesse e com grande e com grande com grande com grande pertinência resta-me também anunciar que a próxima sessão do Marte 2030 vai ser aqui no CCB no próximo dia 15 de novembro 17 de novembro há quem acha que é 17 vamos não é 17 de novembro com certeza sim está ali e que vai ser com o Rui Agostinho e com o Pedro Fevereiro o Rui Agostinho e o Pedro Fevereiro que é um astrónomo e mais uma vez um astrónomo uma pessoa da astronomia e uma pessoa das ciências da vida e pronto damos por encerrada a sessão e convido-vos a deslocar-vos ao Jardim das Oliveiras aqui no CCB para verem se o céu está limpo e se conseguimos ver se conseguimos ver Marte não sei se se consegue ver Marte muito obrigado a hora a sombra '' '' '' '' '' Obrigado.